Nesta manhã, no quilômetro 78 da Freeway, ocorreu uma simulação de um acidente com veículos transportando carga perigosa. O objetivo da ação é melhorar o entrosamento entre as equipes que realizam atendimento a este tipo de acidentes na rodovia. A simulação é bastante realista. Dois caminhões que supostamente transportam carga tóxica colidem, provocando vazamento do conteúdo. A partir daí, várias equipes entram em ação. O primeiro passo é o isolamento da área, que fica dividida entre quente e fria. A área quente é a que tem alto risco tóxico e só pode ser acessada por técnicos com equipamento de proteção. Todos que entram na área depois passam por um processo de descontaminação monitorado pela FEPAM. O treinamento envolve cerca de 50 profissionais. É um momento pré-verão, que é onde aumenta muito o fluxo na rodovia, então com certeza demanda muito mais das nossas equipes operacionais. Então ter esse trabalho em conjunto e estar preparado, com certeza vai trazer um ganho muito grande para todo mundo. Desde 2012, uma determinação da Agência Nacional de Transporte Terrestre proíbe a circulação de carga tóxica na Freeway das 10 da noite às 6 da manhã. Isso fez com que houvesse uma redução no número desse tipo de acidente de um por mês para um a cada seis meses. Durante o veraneio, a restrição no sentido capital-litoral é das 3 da tarde de sexta-feira ao meio-dia de sábado. No sentido litoral capital, a proibição é das 3 da tarde de domingo às 6 da manhã de segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal alerta os usuários da via para não se aproximarem de veículos acidentados identificados com símbolo de carga tóxica. A orientação é ligar para o SAMU, Polícia, Bombeiros ou Concepa. A Polícia Rodoviária Federal alerta os usuários da via para não se aproximarem de veículos acidentados.